Olá bonequinhas lindas do meu Brasil e do mundo, hoje vim fazer uma resenha dessa nova linha Hidra e Alurônico Shampoo, o condicionador e essa máscara aqui, né, de hidratação intensiva Gente, tem também o creme noturno, tá, e o creme de pentear, mas como o creme noturno ainda não chegou, né e tá difícil de achar, eu vou fazer a resenha dele quando chegar junto com o creme de pentear, tá mas antes de começar eu vou pedir pra você já dar o seu like no vídeo e se inscrever nesse canal se você ainda não está inscrito, então vamos lá Bom gente, hoje eu não finalizei o meu cabelo, deixei secar aqui depois de usar a máscara, tá então hoje é resultado total da máscara mesmo, não tem nenhum levin, nenhum óleozinho e eu fiquei usando durante vários dias, tá, eu devo estar assim uns 7, 8 dias usando direto, sabe o shampoo e o condicionador mais especificamente, que é coisa que eu nunca fazia na minha vida, né nossa, o condicionador tá aqui já, ó é, gente, eu gostei tanto dessa linha pra vocês terem essa ideia e a máscara eu também só comecei a usar mais agora, né, mais recentemente porque tava difícil de achar, eu só achei agora me surpreendeu bastante, tá, a proposta é de hidratação, né a gente começa pelo shampoo aqui, que é hidrapreenchedor com ácido hialurônico gente, quando a gente fala em hidratação, o que a literatura diz que o que hidrata, no sentido de levar água pro cabelo, ela aumenta a densidade dos fios, tá pelo menos teoricamente, eu nunca, na verdade, enxerguei isso no meu cabelo pra ser muito honesta com vocês, tá eu nunca cheguei a enxergar esse encorpamento, né essa coisa de preenchimento dos fios, né que quando a gente vê em preenchimento, a gente já imagina um encorpamento a mais mas eu não senti em nenhum momento, tá em nenhuma hidratação, né, em linha específica, assim, de hidratação só sem ter alguma coisinha a mais lá que promovesse realmente uma densidade a mais nunca consegui enxergar e não foi diferente nessa linha, tá então vendo esse preenchedor aqui, sim, preenche a literatura, ela mostra pra gente que essa hidratação, ela traz mesmo esse preenchimento mas em termos práticos, eu nunca enxerguei isso no meu cabelo, tá claro que resultados podem variar, inclusive, assisti ao vídeo da Carol Kiyoko, né sobre shampoo e condicionador, ela não tinha nem conseguido a máscara ainda que realmente tava difícil de achar e ela já teve um resultado bem diferente do meu, tá e ela chegou a sim ter esse preenchimento depois de um tempo e eu tô vários dias usando aí, eu não senti esse preenchimento e na verdade, todas as vezes que eu usei, tá esses dias todos que eu tô usando, eu tive exatamente o mesmo resultado não houve uma mudança de resultado nem, inclusive, entre condicionador e máscara, tá hoje eu tô usando a máscara tá basicamente o mesmo resultado que eu tô tendo com condicionador esses dias todos inclusive teve um dia que eu cheguei a usar duas vezes o shampoo e o condicionador, né eu tive que lavar duas vezes o cabelo no dia porque eu suei muito, eu já tinha lavado eu tive que lavar de novo e usei novamente o shampoo e o condicionador gente, e tive exatamente o mesmo resultado em todas as lavagens, tá o que mais me surpreendeu nessa linha foi a questão do brilho, sabe eu não testei, assim, muitos produtos pra cabelo com ácido hialurônico, né eu sou uma fã incondicional desse ativo pelo menos pra pele e eu testei pouca coisa pra cabelo com ácido hialurônico acho que não é nem tão fácil de achar assim mas o pouco que eu testei com ácido hialurônico pra cabelo eu gostei bastante é por isso que eu fiquei bem ansiosa pra testar essa linha, tá eu sei que tem muita gente aí que não faz questão, né de etapa de hidratação mas eu sou uma pessoa que gosta, tá muito embora eu até tenha dito num vídeo mais recente que não sei nem se existe toda essa necessidade de hidratação, né no sentido de levar água para os fios é uma dúvida aí que rola se realmente o cabelo tem essa necessidade mas independentemente de precisar ou não eu gosto do resultado, tá eu sei que tem muita gente que não faz questão mas tem muita gente que não faz questão porque enxerga muito aquele efeito nuvem, tá gente mas tem muito produto que entrega hidratação e como tem outros ingredientes não necessariamente deixa o seu cabelo nuvem um caso também é essa linha, tá e eu vou detalhar aqui um pouquinho pra vocês gente, começar pelo shampoo ele é branco, peroladinho gosto, tá gosto de shampoo perolado, tá gente muito embora eu tenha muito shampoo transparente que eu gosto também gosto desse shampoo ele deixa o meu cabelo soltinho, sabe e limpinho ele tem o ácido hialurônico hidrolisado e um sal, né, de ácido hialurônico que é hialuronato de sódio, tá que tá presente aí em todos esses produtos que eu tô falando pra vocês que eu vou explicar um pouquinho mais sobre eles daqui a pouquinho fala aqui, shampoo hidra preenchador como eu falei com vocês é uma característica, né, de hidratação não só do ácido hialurônico mas de ativos hidratantes de dar esse preenchimento, né mais especificamente aqui do ácido hialurônico de funcionar mesmo como uma esponjinha, sabe de puxar a água ali pro seu cabelo e dar aquela inchadinha como se fosse uma esponja, sabe e ficar mais, né, mais preenchido mais cheio mas como eu falei em termos práticos eu nunca consegui sentir isso no tátil nem no visual, tá então, shampoo maravilhoso tá sendo aí pra uso diário não tem problema se você quiser usar todo santo dia aí no teu cabelo, tá não é como alguns shampoos reconstrutores como por exemplo o Longo dos Sonhos que é inviável usar todo dia mesmo sendo um shampoo de farmácia, né a reconstrução dele acaba pesando aí pra muita gente fora outras questões como ter óleo de rícino que causa alergia em muita gente então foi um shampoo um pouco problemático já esse, gente, ele é muito tranquilo deixa um efeito muito legal no cabelo deixa o cabelo já bem soltinho condicionado e limpa bem e tem essa vantagem de você poder usar aí todo dia tanto é que eu tô usando ele diariamente aí sem problema nenhum, né como eu falei, eu usei até mais de uma vez por dia o condicionador, gente diz ser um condicionador selador tudo bem porque condicionador serve pra selar, né hidrata profundamente, desembarassa e sela o cabelo ele é denso, sabe é um condicionador mais denso parece uma máscara, ó ele tem a densidade de uma máscara e já desmaia meus fios na aplicação deixa muito soltinho muito gostoso o cabelo já na hora da aplicação, gosto disso, tá e o cabelo seca, gente com muito brilho com maciez, tá com as pontas seladas mas eu acho que pra mim o grande destaque mesmo foi o brilho que eu não tava esperando tanto brilho assim e, gente, dá até um leve pezinho que a gente costuma aí é chamar de nutrição, né muito embora não tenha nada de nutritivo em si, nessa fórmula, né que eu já falei em outro vídeo aqui também dessa questão da gente achar que toda gordura tudo que dá esse pezinho à nutrição que, na verdade, não é bem assim, né e, gente, a máscara vou abrir aqui pra vocês ela tem a consistência basicamente a mesma do a mesma do condicionador, né densinha, mas não tão densa assim, ó dá pra virar um pouquinho mas se ficar um tempinho assim virada ela cai ele é creme, tá é clarinha, mas não chega a ser branca e também desmaia os meus fios exatamente parece que eu tô aplicando condicionador parece que é exatamente o mesmo produto inclusive possuem exatamente a mesma fórmula, né mas a gente sabe que condicionador é a máscara mais diluída, né ou a máscara é o condicionador mais concentrado, né os ativos, pelo menos em teoria são mais concentrados na máscara que no condicionador mesmo que seja a mesma fórmula como é o caso desses dois aqui da máscara e condicionador bom, gente, então o resultado é esse que vocês estão vendo eu sinto o cabelo com muito brilho macio, pontas seladas, tá e realmente pra mim o destaque foi o brilho não senti esse encorpamento tá, que teoricamente deveria sentir, né de hidratação, ainda mais fazendo tantos dias assim seguidos, né mesmo não tendo usado máscara todos os dias que é o meu normal, né, gente vocês sabem que eu passei, na verdade, a usar condicionador mais recentemente que meu cabelo nem sequer aceitava, né mas agora como ele começou a aceitar eu tô começando a fazer esses testes mas eu não sou fã de usar condicionador assim com tanta frequência pra mim o que sempre funcionou foi máscara mesmo, tá então eu tô vivendo um novo momento aí do meu cabelo que foi possível fazer isso máscara e condicionador, vou focar mais neles que tem exatamente a mesma fórmula eles possuem dois tipos diferentes de ácido hialurônico o hidrolisado e um sal de ácido hialurônico que é o hialuronato de sódio o hidrolisado, gente, ele tem um peso molecular menor então ele vai penetrar melhor aí nas fibras levando mais hidratação pras nossas fibras, né que é bem interessante e tem também o hialuronato de sódio que é um sal, na verdade, de ácido hialurônico mas em termos práticos ele é como se fosse mesmo o ácido hialurônico, tá a gente fazendo pesquisa em internet acha muito lugar aí dizendo que ele tem um peso molecular menor do que o ácido hialurônico mas em termos práticos, né quimicamente falando, muitas vezes isso não acontece tá, porque ele também é um polímero são grandes moléculas que têm subunidades repetidas e pode ter quantas subunidades repetidas a gente quiser né, e uma pesquisa feita aí descobriu que vários cosméticos, né que a maioria dos cosméticos que usa o hialuronato de sódio na verdade tem um peso molecular grande que não pode ser considerado pequeno, né então o que esse hialuronato ele vai fazer? ele vai levar a hidratação pra área superficial, né do cabelo, ou seja, pras cutículas então o ácido hialurônico hidrolisado ele vai hidratar as fibras e o hialuronato ele vai hidratar aí de forma mais superficial, né a máscara e o condicionador também contam com glicerina que vai dar uma ajudinha a mais aí na hidratação puxando água pro cabelo também contam com cloreto de cetrimônio e cloreto de berrentrimônio que vão doar emoliência vão ajudar a alinhar as cutículas das fibras reduzir o frio e o embaraço e deixar um toque mais macio e também o dimeticone que é um silicone que vai doar maciez e emoliência enquanto se embaraça os fios e tem também um álcool gordo, gente já falei sobre os álcools gordos, né que eles não dão nutrição pro cabelo mas eles dão um toquezinho gorduroso um pezinho pro cabelo o álcool CET arílico e ele tá ali nessas formas como emoliente e é isso, são esses os ingredientes aí desses produtos adorei essa linha tô ansiosa pra chegada do creme noturno tô ansiosa aqui pra trazer pra vocês, tá me surpreendeu bastante mas especialmente pelo brilho, tá porque eu acho que de certa forma já esperava esse toque macio, né de hidratação mas não esperava que eu fosse gostar tanto do condicionador que no meu cabelo teve realmente um efeito de máscara, tá não consegui em termos práticos enxergar a diferença entre o condicionador e a máscara e vocês sabem que até pouco tempo atrás eu nem sequer conseguia usar condicionador meu cabelo era tudo fraco pro meu cabelo tinha que ser realmente tratamento de máscara e consegui inclusive usar dias seguidos, sabe deixou sempre meu cabelo com um aspecto muito legal muito bonito foi uma bela surpresa tô ansiosa esperando o creme noturno tá e vou trazer em breve pra vocês, né quando chegar aí nas farmácias então é isso meninas e meninos vou ficando por aqui vou pedir pra você que já chegou até aqui no vídeo pra dar o seu like se você ainda não deu e pra se inscrever nesse novo canal do bonequinho inteligente se você ainda não tá inscrito um beijo fiquem com Deus até a próxima